Música É rapaz, agora a luta também é na área das arquibancadas, né Anderson? Ambos atletas aqui da região, então trouxeram uma grande torcida, o Cleuton aqui de Santo Isabel e o Sotero de Taubaté. E o Sotero a gente vê agora na encarada, uma diferença de envergadura enorme, mas também no meio a meia, o Sotero com 1,85m vai ter vantagem de envergadura em praticamente todas as suas lutas. O atleta com uma trocação muito afiada, tem que prestar atenção no Cleuton, porque o Cleuton é aquele compacto e robusto, né Anderson? Então tem que ficar de olho aberto sempre o Sotero. É isso aí, Diogo Sotero contra Cleuton Fernandes, o Cleuton Negão. O Cleuton é especialista em jiu-jitsu, mas tem um... luta também no alto, tem um Muay Thai de certa qualidade. Vai aí tentando colocar o Diogo Sotero contra as grades. O Sotero, ele revida colocando o Cleuton contra as grades agora, vai tentar a queda. E a luta se desenrola aqui, nas grades do Cage Mais Red Hot do Brasil, oferecimento Energy Drink. E você aqui, meu amigo, que curte a TV Knockout, vai curtindo aí a luta entre Diogo Sotero e Cleuton Fernandes, aqui da cidade de Santa Isabel. O Cleuton agora está por baixo, o Sotero tem aí a posição, a montada, vai tentar aí golpear. Mas o jiu-jitsu do Cleuton, como eu disse, é um jiu-jitsu considerável. E os atletas vão aí raspando Diogo Sotero, especialista em Muay Thai, mas tem um chão muito bom também, né, Edson André? É, na chutebox ali a gente sabe que os atletas sempre vêm bem completinhos, né? Mas acredito que o Sotero realmente é isso aí, não seja muito boa ideia trabalhar no solo não, porque é onde o Cleuton pode ter maior perigo, né? Mas logo no começo o Cleuton mostrou que não quer economizar não, já cortou a distância logo, trabalhou de tomar as iniciativas e conseguiu conectar o frontal do Sotero. A categoria 66kg aqui, olha o Cleuton vai tentando, a envergadura é muito grande, a diferença é evidente, mas o Cleutinho vai tentando aí, o Cleuton negão, Cleutinho vai ficar bravo comigo. Cleuton negão vai tentando aí, colocar o Sotero contra as grades, vai aí golpeando, olha lá, conseguiu aí bons golpes, vai cinturando aí, mas o Sotero consegue reverter essa situação, olha lá. Primeiro round de três rounds de cinco minutos, uma das lutas mais esperadas aqui da região, Cleuton negão vai tentando aí vencer o Diogo Sotero, agora colocou o Sotero pra baixo. Cleuton agora vai pras costas, vai tentar a finalização, olha lá, olha lá, tá bem encaixado, olha lá. O Sotero precisa agora se desvencilhar e consegue uma boa defesa, Edson Rodrigo. Boa defesa do Sotero, Sotero só tem que trabalhar melhor essas distâncias, né, porque a envergadura é monstruosa perto do Cleuton, porque o Cleuton, além de ser menor, pra categoria ele também é um pouquinho pequeno, então, mas mesmo assim, é um cara valente, né, ele corta a envergadura, não quer nem saber e o Sotero não tá sabendo lidar muito bem com isso não, hein Anderson? Isso mesmo, amantes do Batalha M67, o Cleuton vai tentando levar o Sotero, mas agora o Sotero já volta pro centro do cage, uma boa ajoelhada, parece que o Cleutinho se sentiu ali, olha lá, nariz de palhaço ali, Edson Rodrigues, olha lá, recebeu um golpe duro, mas agora usa os chutes, o Cleuton é valente, como disse Edson Rodrigues, a envergadura faz toda a diferença, mas a robustez também do atleta aqui da cidade de Santa Isabel, então, vai tentando aí, uma luta muito difícil, jogo Sotero, vem de vitória no Batalha MMA, lembrando, né, olha lá, agora o Cleuton vai pro chão, que é a sua especialidade, Sotero precisa sair dessa situação aí, Edson Rodrigues. É melhor pro Sotero, que já tá nos 100 quilos ali, tá numa situação um pouquinho ruim, porque o Cleuton trava bem, né, ó, como trava o braço direito, tanto que aí o Buca já levantou os dois, o Cleuton foi inteligente, né, caiu numa posição ruim, já travou o suficiente pro Buca levantar essa luta, e é uma luta que se desenvolve bem em pé, os dois atletas têm ferramentas, os dois atletas buscam a trocação, não se escondem muito, e o Cleuton não tem vergonha não, rapaz, chuta, soca, corta a envergadura bem, olha aí, ó. Um rodado agora, meu amigo, que o Sotero marcou a lataria do menino ali, olha só. Mas o Sotero é valente, um bom lutador, olha lá, vai tentando golpear, chute a meia altura, agora vai usando o que tem de melhor, né, o Sotero chuta muito bem, vai magoando ali as pernas do Cleuton, o Cleuton vai, tá bem sóbrio o Cleuton na luta, Edson Rodrigues. Tá bem na luta, o Cleuton mesmo, né, ele é bem fechadinho, bem ciente, sempre contato visual com seu adversário, então acompanha praticamente todos os movimentos do Diogo, né, e o Diogo vai golpeando, mas todos os golpes do Diogo a gente vê que pega na guarda, né. Agora, final do primeiro assalto, um assalto bem equilibrado, eu achei que o Sotero ia ter um pouquinho mais de tranquilidade, saberia controlar mais a sua distância, né, por conta da envergadura muito maior, mas o Cleuton surpreendeu, porque o Cleuton é o contrário da maioria dos adversários com a envergadura menor. Não esperou muito, né, já foi pra, cortando o ângulo, já foi encurtando a distância rápido, o importante, né. Corta e já golpeia, não espera muito, chega no corpo a corpo pro Sotero sempre rápido. O que falta pro Sotero um pouquinho é trabalhar melhor essa envergadura, porque também não é todos os atletas que tem grande envergadura que trabalha bem a envergadura, sabe trabalhar isso, sabe manter o seu adversário longe, e o Sotero, já vim em outras lutas, ele ainda tá se especializando nisso, ele tem uma boa envergadura, mas ainda não consegue trabalhar bem ela pra manter a luta numa distância segura. Pra mim, o Cleuton venceu esse primeiro assalto, porque eu considero que ele conectou os ossos mais significantes, o Sotero teve um bom volume de golpes, mas a grande maioria parou na guarda. Foram golpes de jute altos, socos, mas sempre a guarda alta do Cleuton, então o Cleuton estava sempre consciente, e contra a partida eu vi muitos golpes conectados diretamente no rosto do Sotero, então eu acho que o Cleuton venceu o 10-9 nesse primeiro assalto, mas deixa de ser um round bem equilibrado na vida. Com certeza é isso aí, Edson Rodrigues, segundo round, e lembrando que em agosto 26 e 27 deste agosto próximo, temos aí o torneio internacional de artes marciais da União, aqui em Santa Isabel, oferecimento aí do mestre Daniel Lucena. E vamos com o Cleuton Fernandes e também o Diogo Sotero. O Cleuton vão agora para o centro do cage, o Sotero vai golpeando e indo para trás, e o Cleuton vai tentando rastrear ele no cage, olha lá, olha lá. O Cleuton desfere golpes, mas os chutes do Sotero são potentes também. O Cleuton vai tentando aí caçar o Sotero no cage mais red hot do Brasil, oferecimento aí nas drinks, patadas ali, olha, chutes, potes. Vão sendo desferidos de ambos os lados, agora vai tentando aí um jab indireto o Diogo Sotero, o Cleuton dá um chute frontal, os jabs do Sotero parecem não ter muito efeito, mas os chutes já vão entrando. Olha lá, um chute alto, mas na guarda, defendeu o Cleuton. Está bem fechadinho, como disse Edson Rodrigues, o Cleuton e o Diogo Sotero vai aí se distanciando um pouco, mas a luta está franca, agora volta. Será que abre aí, Edson Rodrigues? O Sotero mudou um pouquinho a movimentação, agora a gente vê que ele movimenta mais para a direita dele e fica longe da mão direita do Cleuton, que é a mão mais forte do Cleuton, essa que está mais atrás, que é a direita. Como o Sotero está girando agora, como a gente vê, mais para a direita, ele fica longe, e agora sim, ele girando para esse lado, ele consegue golpear e ser menos golpeado, tanto que a gente viu agora, entrou uma joelhada limpa no frontal do Cleuton e o Cleuton não conseguiu fazer o que ele conseguia no primeiro assalto, que era, já respondei agora, está aí por baixo, já na montada o Sotero mudou bem a movimentação do Sotero e conseguiu bem os resultados, né? O joelho do Sotero é muito violento, né? E o Cleuton tentou ali, mas na verdade não conseguiu. O Cleuton vai agora para cima, Diogo Sotero. Diogo Sotero e Cleuton Fernandes, o chute vai por dentro das coxas, agora por fora, a perna. Cleuton Fernandes e Diogo Sotero, nessa luta aí, que meia-meia, que promete a diferença de envergadura, agora atrapalha um pouco o Cleuton, mas Diogo Sotero vai tentando. Ajoelhadas vão entrando e ele precisa aí se desvencilhar dessas ajoelhadas. A luta parece franca agora no centro do queijo. O queijo mais cat-hot do Brasil, queijo de batalha MMA é aqui na TV Nocaute, você acompanha. O Cleuton agora dispara um golpe que vai na corda do Sotero. O Sotero volta para a luta, vai golpeando e ali eles vão para o chão. O Sotero leva o Cleuton para o chão. Cansaço, o que aconteceu aí? É, o Sotero, ele conseguiu encurtar mais uma vez, conseguiu a queda. Está na montada já, mais uma vez. E agora, trabalhar um pouquinho esse ground-em-pad, essa posição de dominância, porque realmente, primeiro round muito equilibrado, agora tem que abrir um pouquinho de superioridade em alguns atletes, o Sotero está conseguindo fazer isso bem. Agora a gente viu um exemplo do que eu havia falado antes. Quando o Sotero circula para a direita, a direita dele, ele consegue golpear com o Jag, até direto, sem ser acertado pelo Cleuton. Mas quando ele gira ao contrário, para a sua esquerda, ele vai em direção ao lado mais forte do Cleuton. E o Sotero acabou movimentando para a sua esquerda. Não sei, acabou talvez passando um pouquinho despercebido ali. Mas o fato é que sempre que o Sotero passa a circular para a sua direita, ele tem vantagem de conseguir controlar mais os ataques do Cleuton. E o Cleuton se perde um pouquinho mais quando o Sotero anda para a direita. Juntos no final! E a análise pontual de Adson Rodrigues, esteve no Cate aqui no Batalhão, ele é 7, a cidade de Santa Isabel. Olha lá, o Cleuton agora dá um rodado, o Sotero parece não ter sentido. Está na luta, luta boa aqui, categoria 66 quilos. Jornos Sotero na chutebox contra Cleuton Fernandes do time Senna. No centro do Cate, mais Red Hot do Brasil. O Sotero agora vai tentando levar o Cleuton contra a grade. O Cleuton volta. Olha lá, vai tentando chutes altos o Diogo Sotero. Vai usando o seu Muay Thai. Vai tentando aí, mas estamos no segundo round. Temos aí pela frente ainda mais algum tempo. O golpe que vai entrando. Diogo Sotero. O Cleuton vai caçando ele ali, mas... Nesse segundo round, aparentemente com uma certa desvantagem, Adson Rodrigues. É, um round um pouquinho melhor para o Sotero, né? Agora o Cleuton conseguiu encurtar. Mais um round um pouquinho melhor para o Sotero. O Sotero trabalhou com mais inteligência, circulou com mais inteligência também, né? E manteve a luta numa situação mais favorável para ele. Foi bem inteligente agora o Sotero. Mas falta o Sotero ser um pouquinho mais agressivo, né? Ele circula bem, só que os golpes dele ainda, em volume, não é tão alto. Não consegue conectar tantos golpes nem contra o Cleuton. Para mim, o Diogo venceu esse segundo assalto, o que deixa a luta em aberto para o terceiro round. E, pelo menos na minha pontuação, quem venceu o terceiro round vence a luta também. O Sotero tem que continuar fazendo isso, circulando para a sua direita e mantendo sempre longe da direita do Cleuton. E o Cleuton tem que encontrar alguma forma de cortar essa distância, né? É um clássico duelo entre um destro, que é o Cleuton, e outro, que é o Sotero, né? E isso dificulta demais quando você vai atacar. Existem sim os seus atalhos, né? Acredito que o Cleuton deva estar recebendo alguma orientação nesse sentido agora do seu corner. Mas o fato é que na questão de movimentação, o Sotero já encontrou um meio de anular os ataques do Cleuton. Continuando dessa forma, ele consegue controlar novamente o Cleuton e vencer esse terceiro assalto também. É isso aí, Adson Rodrigues. Lembrando que em agosto, 26, 27 de agosto, torneio mundial internacional de artes marciais de Lhamba, na cidade de Santa Isabel. Oferecimento do Tim Lucena aí, o mestre Daniel Lucena, companheiro. Vamos lá. Terceiro e último round aqui na TV Knockout, batalha em M&A 7. Luta entre Diogo Sotero e Cleuton Fernandes, categoria 66 quilos. Centro do cage agora, Diogo Sotero com maior envergadura. Corner azul contra Cleuton Fernandes, um pouco mais baixo. Corner vermelho. O Cleuton precisa tirar algo da cartola aí, se quiser levar essa luta. O Tô Sotero parece estar bem confiante nesse terceiro round, Adson Rodrigues. Ele se tinha rodado, belo se tinha rodado agora, conectou no rosto do Cleuton. O Cleuton, eu não sei se ele está cansado, porque essa postura é desde o começo da luta, né? Ele é bem fechadinho mesmo e sempre espera o melhor momento para explodir, como fez agora. Mas o Sotero continua movimentando-se bem e anula as intenções, né, do Cleuton. Isso aí, bom, bom chute agora. Opa, acusou o chute ali, não. Sim, acusou o chute. E o Duque agora manda o Cleuton para o seu corner. O chute parece ter sido batido de baixo para cima, mas nada, só raspou o Edson Rodrigues e mandou para a luta. O Diogo Sotero está inteiro. E agora a luta continua no Xenco do Cage, mas Red Hot do Brasil, oferecimento, né, dos brincos. Olha lá, luta franca agora no terceiro e último round. Os atletas se prepararam bem para essa luta. Parece que o fôlego está muito bom de ambos, hein, o Edson Rodrigues. É, eu também não percebo nenhum cansaço por parte dos outros atletas. Porque, apesar de parecer cansado, né, o Cleuton, ele tem essa movimentação desde o começo da luta. Então, só se ele entrou cansado para dizer que essa movimentação é do Cleuton quando ele está cansado. Porque a empregadura está fazendo muita diferença aí nessa luta, olha, a joelhada aí passou, subiu o joelho até a cabeça, mas não pegou, né. E o Cleuton espera sempre um momento para conseguir soltar essa mão direita para cima do Diogo. Mas o Diogo agora já está ligado, né. Então, o Diogo está mais esperto e está evitando circular para o lado errado. É isso aí, agora o Cleuton vai tentar jogar para o chão, mas o Diogo é valente. O Diogo vem usando bem as pernas e golpeando forte. Agora mais um direto que pegou em cheio o Cleuton. Mais um, a esquerda entra. O Cleuton vai tentando usar as pernas agora. Mais um golpe. E parece que o acusou agora. Não, 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 não. Continua a luta no centro do case, mais Red Hot do Brasil. Red Hot. Eners drink o oferecimento. Olha lá. O Cleuton vai chutando. E vai tentando aí. Um clinch. E as grades. É o limite aqui para os dois atletas. Uma luta bem técnica, Edson Rodrigo. É, uma luta de estratégia, né. Um dos atletas tentando se anular aí nas movimentações. Uma queda importante agora para o Sotero. Porque estava um pouquinho melhor na trocação. E agora sacramenta esse bom momento no terceiro assalto com essa queda, né. Já levantou e quer a luta em pé, Sotero, que está se sentindo bem em pé, né. Realmente está conseguindo controlar bem, está anulando bem as acusas do Cleuton. É isso aí. O Sotero não quis ficar no chão, não. Foi para cima. E o Cleuton vai ter que fazer alguma coisa aí para mudar essa história. Olha lá. O rodado. Opa. O Cleuton agora vai para o chão. Montou. Montou. Vai tentar o estrangulamento ali. Mas tem o braço que está passando ali. Olha lá. E não conseguiu. O Diogo Sotero saiu daquela situação. E agora está por cima. Está na montada. Tem a opção. Cotovelo entra. Cotovelo vai entrando ali. E o Cleuton vai tentando ali, olha. Laçar o pescoço do Sotero para não ser golpeado. Para não ser golpeado. Vai tentando usar alguma. Olha lá. Não pode deixar a mão porque o Cleuton pode se usar disso. O Diogo Sotero ali com vantagem. Pede para que a luta volte. O Sotero não quer a luta no chão, né? É. E o curioso é que em alguns momentos ele busca a queda. Mas depois ele mesmo levanta. E agora a pressão aí do Cleuton. Um soco rodado e um direto que entrou. O Sotero balançou, meu amigo. Olha lá. Olha o Cleuton agora. Vai levando contra as grades. Vai tentando mudar a história. E ele quer a luta no chão. O Cleuton leva a luta para o chão novamente. Parece que a luta vai se desenrolar aí no chão mesmo. O Cleuton Fernandes vai tentando ali alguma coisa. Mas o Sotero já tem a posição. O Sotero já tem a posição e chama a luta para cima. Dez segundos finais. Vai acabar a luta aqui no ginásio municipal de Santa Isabel. O Sotero agora vai chutando forte. Fim para o terceiro round. Edson Rodrigues. Tem como analisar isso aí, Edson Rodrigues? Olha, o terceiro round de controle aí do Sotero. Não foi uma superioridade daquelas monstras. Daquela que a gente fica muito claro. Mas o Sotero conseguiu dominar o Cleuton. Ele atacou. Ele foi pouco atacado. Para mim, venceu esse terceiro round. E venceu também o segundo. Então, para mim, Sotero venceu esse combate. Vamos só aguardar a decisão aí dos jurados. Que vai ser anunciada pelo Christian Martins. É isso aí. Daqui a pouquinho a decisão oficial dos árbitros. E você continue conosco. Porque temos ainda duas lutas do card principal. E a disputa de cinturão entre Robson Negão e Thiago Pará. Senhoras e senhores, vamos aguardar o resultado. Eu vou precisar da luta. Abra as três mãos. Um vencedor. Um vencedor. Um vencedor. Thiago! É isso aí. Com a informação. É isso aí.